Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho. Super fácil e rápido, e ele não fica pequeno, porque é feito com pontos altos e pontos altos duplos. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha. E o caseado tem que ser contado com múltiplos de sete. Então, cada motivo utilizou sete espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano. E eu vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Essa linha na cor rosa, com o tex 300. É uma linha um pouco mais grossa, mas pode ser utilizado linha com outro tex. E vou utilizar a agulha 1.75. Um pano de amostra com o caseado, que eu vou deixar também a aula deste caseado fixado no primeiro comentário, para quem não souber fazer. E nesse pano, eu fiz sete espaços no início e sete no final. Vou fazer dois motivos. E deixa eu explicar como foi feito este barradinho. Então, ele é uma carreira única. Mas tem que ser feito o primeiro caseado. Então, por isso, ele é super fácil. E ele começa aqui na frente do pano, já começa, vem fazendo e já vai ficando pronto o barradinho. Então, eu fiz aqui os meus dois grupinhos de sete espaços. Voltei aqui no início e prendi a linha aqui no ponto baixo aqui do canto. Aí, eu venho no mesmo espaço, puxo a laçada. Subo uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E faço mais duas de espaço. Então, eu fiz cinco correntinhas aqui no início. E agora, eu faço a laçada, pulo o primeiro espaço e venho no ponto e faço um ponto alto. Aqui nesses dois espaços da frente, eu vou fazer dois pontos altos em cada espaço. Então, o meu caseado é com três correntinhas, mas ele cabe dois pontos altos dentro do espaço. Minhas correntinhas são pequenas. Então, eu venho aqui nesse segundo espaço e faço um, dois pontos altos no ponto, um ponto alto. No próximo espaço, dois pontos altos no ponto, um ponto alto. Eu fico com sete pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas de espaço. Uma, duas, três. Porque eu vou fazer um leque aqui nesse espacinho. Então, se eu fizer com duas, vão ficar amontoados os pontos, vão ficar em cima um do outro. Então, aqui eu fiz duas correntinhas de espaço, porque eu fiz três, que é um ponto alto, e duas de espaço. E onde vai ficar o leque, eu vou fazer três correntinhas. Então, fiz três, faço uma laçada e venho no ponto. Faço um ponto alto. E no espaço, dois pontos altos nesse espaço da frente, um ponto alto no ponto, mais dois no espaço, e um ponto alto no ponto. Então, eu fiz novamente o grupinho de sete pontos altos. Agora, eu vou precisar virar no avesso do pano. Então, eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, eu cheguei até essa parte aqui, fiz os pontos altos e vou subir as quatro correntinhas. Que são essas que eu subi. Agora, eu já viro. Viro aqui no avesso, faço duas laçadas, que eu vou trabalhar com pontos altos duplos. Fiz duas laçadas, venho aqui dentro desse espaço das três correntinhas e vou fazer quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro. Faço duas correntinhas de espaço, duas laçadas e mais quatro pontos altos duplos. Um, dois, três e quatro. Então, eu fiquei com esse leque. Quatro correntinhas aqui desse lado, agora eu vou fazer quatro desse lado. Aqui eu fiz as quatro, pulei esses pontos altos e fiz o leque. Aqui eu faço as quatro, uma, duas, três, quatro. E pulo esses pontos altos e venho aqui no último e faço um ponto baixo. Então, fiquei com quatro correntinhas desse lado, o leque e quatro correntinhas desse lado. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas e venho nessa terceira correntinha dessas cinco que eu fiz aqui pra subir. Então, contei uma, duas, na terceira, fiz um ponto baixo. Ficou desse jeito aqui atrás. Viro na frente e vou utilizar essas correntinhas como se fosse dois pontos. As três aqui das cinco que eu subi e as três que eu fiz atrás. Agora, vou fazer duas laçadas. E venho aqui dentro desse espaço e vou fazer quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Quatro. Com essas correntinhas do início, eu fiquei com seis pontos. Faço duas laçadas sem fazer correntinhas aqui de espaço. Aí, se precisar fazer uma correntinha, pode fazer uma correntinha. Eu não vou precisar. E venho aqui nesse último ponto do leque. Faço um ponto alto duplo. Então, fiz o ponto alto duplo. Agora, subo uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. Faço uma laçada e venho aqui atrás do ponto. E faço três pontos altos. E fico com quatro com as três correntinhas do início. Faço duas laçadas e venho dentro do espaço. E vou fazer um ponto alto duplo, três correntinhas e faço mais três pontos altos. Faço duas laçadas, subo três correntinhas e faço três pontos altos. Fiz duas laçadas e mais um ponto alto duplo, três correntinhas e mais três pontos altos atrás do ponto. Então, eu tenho que fazer dois pontos aqui dentro com os pontos altos. E eu fiz um aqui no último ponto do ponto alto duplo do leque. Agora, já faço duas laçadas e venho nesse primeiro ponto aqui desse lado. Faço um ponto alto duplo. Subo uma, duas, três correntinhas e faço mais três pontos altos atrás do ponto. E fico com quatro. Sem fazer correntinhas, faço duas laçadas agora e venho aqui nesse espaço das quatro correntinhas aqui desse lado. E eu vou fazer cinco pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro e cinco. E pra completar os seis pontos como eu fiquei aqui no início, Eu vou fazer um ponto alto aqui nesse último ponto aqui dos sete pontos da base. Então, em cima dele eu faço um ponto alto. Ele ficou desse jeito até aqui o primeiro motivo. Agora, já faço uma laçada depois que eu fiz o ponto alto no último ponto. Pulo esse espaço e faço um ponto alto no ponto do caseado. Então, agora eu terminei o primeiro motivo. Pra fazer o segundo, eu faço duas correntinhas, uma laçada, pulo esse espaço e faço um ponto alto no ponto do caseado. Então, fiz aqui o quadradinho do segundo motivo já, o primeiro quadradinho como comecei aqui no início. Com duas correntinhas e vou repetir os sete pontos altos. Então, eu já fiz os sete pontos altos, fiz três correntinhas, faço uma laçada e pulo um espaço e venho no ponto. Faço um ponto alto. Eu vou fazer mais sete aqui desse lado. Mais sete pontos altos. Então, dois no espaço, um no ponto. Dois no espaço. Um no ponto. Terminando os sete pontos altos. Então, eu fiquei com esse quadradinho já do segundo motivo. Sete pontos altos. O quadradinho com três correntinhas que eu vou fazer o leque. E sete pontos altos. Esse espaço sobrou aqui no final pra quando eu voltar e terminar a carreira. Agora, eu já subo as quatro correntinhas. Três pontos altos. E viro. Virei, faço duas laçadas, pulo esses pontos altos e aqui no espaço das três correntinhas eu vou fazer o leque. Três pontos altos. Três pontos altos duplos. Duas correntinhas e três pontos altos duplos. Então, já fiz o leque, faço quatro correntinhas desse lado. Vou pular esses pontos altos e aqui nesse último ponto eu faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora faço uma, duas e três correntinhas. E agora, eu pulo esse quadradinho e venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto baixo. Então, aqui atrás ficou assim. O leque, as quatro correntinhas e três correntinhas. Que quando eu virar, eu vou utilizar como se fosse um ponto. Essas correntinhas do quadradinho e essas que eu fiz atrás. Agora, eu já viro. Então, eu já virei. Vou utilizar como se fosse dois pontos, faço duas laçadas e vou fazer os quatro pontos altos duplos no espaço. E vou ficar com seis pontos no total. Então, eu já fiz os seis pontos. Agora, sem fazer correntinhas, faço duas laçadas e venho aqui no último ponto do leque. Aqui, faço um ponto alto duplo. Três correntinhas e três pontos aqui atrás do ponto. E aí, eu fico com quatro. Então, agora, vou repetir dois pontos altos duplos aqui dentro do espaço com os quatro pontos altos como fiz no primeiro. E vou fazer um ponto alto duplo aqui no primeiro ponto desse lado. Então, fiz aqui os dois pontos aqui no espaço com os pontos altos. Fiz um ponto no primeiro ponto desse lado do leque. Sem fazer correntinhas, faço duas laçadas. E nesse espaço, eu vou fazer cinco pontos altos duplos. Então, eu já fiz os cinco e vou fazer um ponto alto aqui nesse último ponto dois sete da carreira anterior. Pra completar os seis pontos desse lado, como fiquei aqui no início. E faço uma laçada, pulo o último espaço e venho no cantinho. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha, corto a linha. E já arrematei aqui a carreira, terminando o segundo motivo. E olha como ficaram os dois motivos. O primeiro e o segundo. Vem fazendo e o barradinho já vai ficando pronto. Se vocês gostaram, deixa joinha e até o próximo vídeo. Vem fazendo e o próximo vídeo.